São muitas as pavimentações de ruas acontecendo no município. Esse novo investimento que você vê está sendo realizado pela Prefeitura de Barra de São Francisco em parceria com o Governo do Estado do loteamento Justinópolis, que fica no bairro Irmãos Fernandes. Um sonho que agora se torna realidade na vida dos moradores. Tinha vezes que a gente nem conseguia chegar com o carro em casa. O carro tinha que ficar lá embaixo para depois a gente chegar aqui, a pé. Nós vivíamos com muita dificuldade aqui, né? Quando chovia, nossa, era horrível. A gente precisava de colocar sacola no pé para sair. Voltamos pela rir de esgoto que não tinha também, conseguimos, graças a Deus, juntamente com a Prefeitura. São mais de 3.700 metros em pavimentação, contemplando as ruas Lucindo Serafim de Souza, Elis Sebastião de Freitas, São Jorge e Rua Tiradentes. Agora, o calçamento para a gente é uma realização, um sonho. Estou muito satisfeita, muito alegre. Nós estávamos precisando desse calçamento há muito tempo e, graças a Deus, agora teve a oportunidade, com a nova administração, ter esse calçamento aí para a gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto